Fala galera do Youtube, beleza? Estou aqui iniciando aqui um trabalho, né, com a intuição de ajudar pessoas que passam necessidade, né, mostrando a vida, como é a vida aqui no Nordeste, né? Certo que no Nordeste a gente tem também pessoas que vivem bem e pessoas que vivem médio e tem pessoas que vivem em condições bem difíceis, né? E a nossa intuição, o nosso foco é ajudar aquelas pessoas que estão passando mais necessidade. Eu estou aqui com o meu amigo aqui do canal Luiz Felipe Ceará e a gente está aqui fazendo aqui o nosso primeiro vídeo, né? Ele está aqui, eu estava passando por aqui, acabei conhecendo aqui a Dona Ana Marta aqui e a gente vai fazer um vídeo aqui contando um pouco da história dela. Essa aqui é a Dona Ana Marta que eu falei, né? E que eu também mostrei a casa aí para vocês verem aí no início do vídeo. Aí está aí, a gente vai pedir aqui para ela, para ela contar um pouco da história dela, né? Pode contar, Dona Ana Marta. Olá, meu nome é Ana Marta. Às vezes é assim, nós estamos bem por a saúde dos nossos filhos, mas a gente já passou um momento muito difícil. Primeiro que eu não morava no que era meu, era dos outros. Meu irmão faleceu, minha mãe cedeu essa casinha perto dela, agora nós fiquemos mais perto. E às vezes a gente passa necessidade com os filhos da gente. Eu vim para cá, não consegui ainda terminar, tiragazinho. E meus filhos às vezes passam necessidade, eu não tenho. Aí eu fico triste só por meus filhos, porque às vezes eu não tenho quando dá onde tirar para eles. É quatro filhos, dois não estão aqui. Aí tem esses dois pequenos aqui, dentro de casa, mais eu. Esse daqui é o Moisés. E esse é o? Isaías. Aí às vezes, está aí a minha casinha. E esse é o seu sobrinho, né? Esse daqui é meu sobrinho. Como é o nome dele? Esse daí é o Kaique. O Kaique, né? Kaique. Certo. Aí a minha casinha é assim, quiser entrar para nós conhecer, conhecer mais um pouco mais da minha casa, a minha história com meus filhos. E a gente passa mesmo, nessa cidade não tem, a pessoa diz que não passa, passa. É. Principalmente quando a gente tem filho pequeno. E a realidade, né? E a realidade é essa daqui que a gente está dizendo dele. A gente passa mesmo. Se quiser conhecer a minha casinha, bora entrar. Tá. Então a gente está aqui, né? Ela vai aqui mostrar aqui como é as coisas aqui na casa dela, né? Bora entrar, né? Bora olhar aqui a minha casinha. Entra aí. Daqui é... Aqui eu faço as fotos dentro dos meus filhos, para ficar tudo junto, ó. Daqui é meus quatro filhos. Meus quatro filhos aí tudo juntinho. Eu só tenho ela ali de mulher. E aqui, já é minha mãe, meu paizinho. E daí é meu filho mais velho. Esse daí é o Tiago, que não está aqui nesse momento. O Tiago, né? É o seu filho mais velho, né? É o mais velho. É o Tiago e a Micael, são os mais velhos. Certo. E de caçula tem o... De caçula é o Isaías e encostado é o Moisés, que o Moisés é mais safadozinho. Sei. Aí, bora entrar para a minha cozinha. Então vamos lá. Daqui é meu quartozinho e aqui é a minha cozinha, ó. Fogão de lenha, porque o gás está caro. É, o gás está caro. O gás está muito caro, ninguém tem condições, não. Quem tem um fogão, a lenhazinho desse aqui está é... Aproveita. Está é bom. Está é bom. Porque tem muitos na cidade que lutam para comprar uma comida feita, porque não tem um fogo de lenha desse, né? Isso é uma riqueza. E aqui já nós já temos uma riqueza, porque nós temos fogozinho de lenha. É. Já tem. Aqui nós já fizemos feijão. Já fizemos feijão aqui. E aqui é a panela do arroz, que está no fogo. Que é a panela do arroz. E carne que é bom, não tem. A gente tem que agradecer a Deus de ter medo do feijão. É o arroz para estar no fogo todo dia. Isso. Quer abrir minha geladeirazinha aqui? O peixinho que eu ganhei ontem, ó. O peixinho que eu ganhei ontem. Você ganhou, né? Foi. De quem foi? Do homem que tem a padaria lá na rua, do Tom. Ele tem uma padariazinha, ele está pescando e trouxe o xixi daí. Aqui é melzinho para a gripe. Sai as coisas, só essas coisinhas mesmo assim, que você está rendendo aí. E assim nós lutamos. Exatamente. E sempre pensando nas crianças, né? Você fala que tem o melzinho para a gripe, né? Para a gripe, melzinho parceiro. Nessa época dá muita gripe, né? A gente sempre tem que pensar nas crianças mesmo. E está aqui. Eu sou muito feliz. Eu passo o que eu passo na minha vida. Eu passo necessidade, mas eu sou feliz porque eu tenho meus filhos. Tenho quatro filhos. E eu sou muito feliz. Agradeço a Deus porque tem muita mulher que tem vontade de ter um filho. E não pode, né? E não pode. Exatamente. Eu digo porque eu tenho uma irmã. O nome dela é Pedrida. Ela peleja para engravidar e não conseguiu. Faz anos que ela peleja e ela não conseguiu. Mas quando eu estava grávida, eu ia dar as meninas para ela. Quando ela tinha o marido dela, eu ainda pensei em dar. Mas ela se separou e nós não demos mais. Mas ainda passou por na minha cabeça para me dar. Mas depois também, eu acho que eu também não tinha coragem de dar mesmo, dela ser minha irmã. Mas eu sinto muito por ela. Por ela não poder. Quem não sabe um dia que Deus dá tudo. Quem não sabe que um dia vai contar, tentando conseguir, mas quem sabe um dia. Mas está aí. Eu faço tudo que eu faço. Faço necessidade. Mas eu sou feliz. Porque eu tenho meus quatro filhos. Eu sou muito feliz. E eu agradeço a Deus todo dia por meus quatro filhos. Não tenho que me queixar deles. Porque por eles, eu sou feliz. Se quiser eu vestir, daqui... Os filhos, eles são... São tudo. Eles são o motivo da gente estar lutando a cada dia, né? É. Aqui é assim. Aqui é meu quintalzinho. Aqui... Ali é o banheiro, né? Aqui é o banheirozinho de panozinho que a gente bota. Vamos lá dar uma olhada. Tem alguém lá? Eu acho que não está mais aqui nada. O banheiro, está lindo. Está lindo. Está aí. Meu banheiro é assim. Aqui, deste lado, ninguém rei. E aqui é assim. É um baldinho. Com a mangueirinha que a gente bota dentro, ó. É deste jeito aqui. O banheiro... Que nós não temos banheiro, é deste jeito. E está aí. Eu sou feliz. Está aí o jeito... Eu tenho que me queixar. A minha queixação é porque às vezes a gente passa necessidade. E a gente tem as crianças da gente. Mas eu sou feliz. Deus... Deixe o jeito aqui. Eu sou. Eu sou uma pessoa muito alegre. Porque... Nós já passei muita coisa ruim. Faz três anos que eu perdi meu pai. Aí só está com cinco meses que eu perdi meu irmão. Mas nós lutamos. Nós vamos lutando. Nós somos uma pessoa... Nós somos uma família unida. E somente porque eu tenho meus filhos. Se eu não tivesse meus filhos, então é isso que eu não conseguia. Porque às vezes as pessoas chegam para mim e diz assim... Porque é muito forte. Já passou muitas coisas. Eu disse... Mas eu sou forte porque Deus também me ajuda. Deus ajuda. Deus me ajuda. Olha... A gente hoje não tem para comer. Quando é amanhã já aparece uma coisa para a gente comer. Já aparece. Exatamente. Se não aparecer bem cedo, aparece de tarde. A vida do pobre é assim. Desse jeito. Mas só o que não pode deixar de faltar é o leite do pequeno. Porque se faltar o leitinho do pequeno... O bichinho não tem como a nós passar. Nós passamos de todo jeito. Uma três anos aqui não pode passar. Exatamente. E eu sou feliz. Agora eu sou... É ruim às vezes que a nós passa. Quando eu passo necessidade com meus filhos, eu fico triste. Não é por mim. Eu fico triste por meus filhos. Pelos filhos, né? Que não entende, né? São inocentes e não entende, né? Se eu amanhecer, eu digo, não tem para me botar no fogo. Não tem um leite para me dar a menina. Eu fico. Aí a gente fica com o coração... Eu fico muito triste porque a gente não tem assim de onde tirar. Exatamente. Porque o ganho é assim. Agora no inverno o meu marido trabalha. Agora no inverno o meu marido tem uma meia-diazinha de cirriso, mas no verão não tem. No verão é mais complicado. Quem vive aqui no Ceará, no Nordeste... Não tem. Nessa região não tem. Agora tudo verdinho, tudo verdinho, mas no verão, você não reúne um galho de uma folha dessa daqui. No verão é difícil de servir esse trabalho. É difícil. Aí a vida aqui é só na agricultura. Só essa daí que tem, não tem outro. Só na agricultura. Nós mulheres assim, nós vivemos de quê? Do Bolsa Família. Ele botou esses 400 para nós. Mas o que foi que ele fez com nós? Aumentou tudo. Isso. Aumentou tudo. Um óleo, um óleo de R$10, um arroz, R$5, um açúcar. Está chegando do mesmo jeito, R$4,50. Daqui a um dia nem café a gente não toma mais, que já está chegando também às R$10. Isso. Tudo caro. Aí como é que a gente pode ficar com R$400 por mês? Para quem tem menino pequeno que come todo dia, que o menino de Jaquino não come só por mês não, come todo dia. E ele precisa das coisinhas dele, precisa do leitinho dele. Ele é dois pequenininhos que come. É. É só um. Eu vi casos de famílias que estão tomando chá todo dia porque não tem o... para tomar com pão, porque não tem o café, o pó do café para fazer, né? Porque o chá ele já dá da planta, a pessoa tem em casa e faz ali, né? Uhum. Mas nessa época do inverno ele cresce e dá muito, né? Dá muito. Aqui não tem não. Eu tinha muita cideira na outra casa que eu morava que não era minha, tinha muita. Nessa daqui eu não tenho, mas minha mãe ali já tem. Aí às vezes não quer um chazinho nas corralhas. Às vezes quebra o galho, né? Um chazinho às vezes. Pega. Aí às vezes nós plantamos aqui também, mas não pegou. Aí eu planto uns bolozinhos também, que é para as crianças. Está aqui o mel que eu faço, está aqui malvo. Está aqui malvo que eu faço, meu filho ficar bom da gripe, ó. É bom demais para a gripe aí. Está aqui, a gente tem em casa. Está dor de barriga, ó. Hã? Bodo. Está dor de barriga, a gente tem um remédio aqui em casa para a gente não ter para sentar correndo para o homem da rua. Não precisa não. Aí vai passando conforme Deus vai ajudando, né? Exatamente. A gente pensa às vezes no filho adoece, não vou levar para o médico para o médico passar um remédio. Não, aqui é curado, a gente tem que ensinar o filho da gente, curadozinho em casa, do jeito que a gente pode, com melzinho caseiro, com chazinho de bodo. E assim está aí, você está rendendo, assim, aqui é a realidade que eu estou falando. É. É a realidade. Mas aí você pode fazer aqui um apelo para as pessoas que estão assistindo os vídeos, o primeiro vídeo do canal aqui, um apelo, um apelo do que você mais necessita, do que você mais deseja e ir pensando nas crianças, em primeiro lugar, é claro, né? O que eu, assim, o que eu mais, o que mais eu assisto, quem puder me ajudar, me ajudar com a alimentação. Com a alimentação, né? É, me ajudasse com a alimentação, para mim está tudo, porque o que está caro é isso aí. É, a alimentação que está caro. Se me ajudasse, eu ficava muito feliz, muito mesmo, me agradecer muito se me ajudasse com a alimentação com meus filhos, eu ficava muito feliz. Então, pessoal, é, ela vai fazer aqui o apelo, né, a ajuda aqui para as pessoas que estiverem acompanhando o canal e acompanhando o vídeo para, para ver aí, né? Então, vamos lá, vai fazer seu apelo. Só o apelo que eu faço, que puder me ajudar com a alimentação. Eu não ligo esse negócio de riqueza, de carne, essas coisas não, eu só penso nas outras coisas mais simples, porque é bom de amanhecer o dia, ter o café da gente, como fazer, ter o feijão de vento no fogo e o leite do menino, para não faltar para os bichinhos, que eles são pequenos. O apelo que eu faço, quem puder me ajudar, me ajude, mesmo com a alimentação, eu agradeço muito, de coração mesmo. Então é isso, pessoal, é, esse aqui foi o primeiro vídeo do canal, essa aqui é a dona Ana Marta, né? Sim. E a gente está aqui finalizando o vídeo e eu agradeço a vocês que, agradeço a todos vocês que assistiu o vídeo desde o começo até o final e não pulou nenhuma parte, não perdeu nenhum, nenhum detalhe da história, né, aqui da dona Ana Marta, que acompanhou o vídeo completo, eu agradeço já e peço que deixem o like, se inscrevam e se puder compartilhar, você vai estar ajudando não só a mim, mas vai estar ajudando também aqui as famílias, né? Então, dá aqui um tchauzinho para a câmera, então tchau galera, valeu, até o próximo vídeo.